Eu quero ver alguns nascidos, é por isso que eu construí esse pool E o outro que eu tenho que ser projetado, era o próprio cavalinho Então, cara, eu acho que a gente pode tentar aqui ter um cavalinho E a gente já acha o Mudbray, já logo de cara Vamos ver se é fêmea, se é macho Mas eu acho que a gente tem que pegar um aqui, velho Agora, ele é fêmea, cara Fêmea nível 12 Tá, a gente vai ter que dar um lupado depois Vamos ver se sobrevive com o Tackle, vai O Tackle sobrevive, né? Não é possível Ah, sobreviveu bem Vai fazendo o lance da estamina lá Não, tá suave Vamos que vamos Vamos pegar, cara, tipo, chamou a ajuda Não caiu ninguém, beleza, menos mal Agora que é fêmea, cara Se fosse macho, eu ia colocar pé de pano Mas agora que é fêmea Não sei o que coloca, hein Como assim? Cara, isso foi um desastre, viu? Não era pra isso ter acontecido, não Isso foi um desastre Vamos achar o próximo Mudbray Não era pra ter matado aquela, não Não era Foi um acidente, esse crítico aí Mareep Não é isso que a gente quer Nosso elétrico já tá aí Já tá firme e forte O senhor Dillon Cara, parece que é um sinal, hein? O nosso time inteiro vai ser macho Parece que é um pequeno sinal Vamos ver se a gente acha aí logo o bichinho Se não achar, eu corto E quando tiver o bichinho na tela, a gente conversa Aí, achei o Mudbray de novo, meu Achei Taurus Achei Lillipup Achei acho que tudo que podia farmar aqui A gente pega uma fêmea de novo Vamos que vamos Vamos de Tackle Aí ele vai subir a defesa Beleza, Mudesport Agora, Hedrick, pega leve Pega leve A gente quer que ele seja o nosso amigo Não dá um crítico, não De novo Beleza, boa Tá, vamos de Pokébola já logo Vamos de Great Ball Pé de Pana Pé de Pana não dá, né? Paçoca Paçoca Mano, Paçoca é um nome da hora Tem cedilha aqui? Se tiver cedilha, nós vamos chamar ela de Paçoca Cadê a canetinha? Eu vou preparar pra não clicar no negócio errado Mudbray Teremos a Paçoca, então, no time Na hora 165 Ok A gente tem quase nada capturado Quero dar um Nick Game Sim Vamos lá Como é que tá errado? Volta Delete Sobe Pá Cadê o negócio? Volta aí Cara, tem o cedilha ou não tem? Cara, não tem o cedilha, né, velho? Cara, tem acento? Tem A com acento aqui, será? Cara, não pode ser Paçoca Sem cedilha não dá, velho Não vai dar Ela é uma alfabeta aqui, mano Vou colocar o nome da minha égua de Tipo Porque eu quero E não me importo Vamos lá, vai chamar Tipo Tipo É isso aí Vamos lá Minha égua chama Tipo, então Vamos que vamos Os Pokémon da Fazenda É isso aí Vamos, agora a gente tem a Tipo Tipo, seja bem-vindo ao time Agora a gente tá todo Cara, tem um cara fazendo abdominal embaixo do carro Esse cara luta? Luta Vamos lutar com ele então, né, mano? Afinal de contas É um cara que tá fazendo abdominal embaixo do carro, né? Não é uma coisa que a gente vê todo dia Então a gente tem que interagir com isso aí Sei lá Tipo, ah, vou programar aqui esse jogo do Pokémon Ah, os fãs vão reclamar de umas coisas de não ter aqui Alô, o National Dex Mas sei lá Eu vou colocar um cara fazendo abdominal embaixo do carro, entendeu? E aí se o cara chegar perto dele Vai dar pra lutar contra ele Parece da hora, né? Parece um lance bem bom Vamos de Pluck Pluck aqui, a bicada A bicada do caramba aí Bicada forte Magnamite é meio pesado, né? O Magnamite podia ter mandado o outro rapaz lá, né? Pra pegar esse Magnamite Inclusive é o que a gente vai fazer Vamos dar o Rock Rock Porque a gente não vai conseguir dar dano nenhum É metálico e elétrico A gente vai ficar meia hora aqui, sabe? E a gente acaba que é paralisado muito cedo Que beleza Tudo que o Rock Rock queria Agora morde ele com fogo aí E seja o que Deus quiser A gente toma golpe elétrico Porque a gente é pedra, tá, pessoal? A gente não é terra Então pedra sempre tomou o golpe elétrico Uma das coisas que a galera grilava lá na época dos Onix Caramba E aí a gente o Rock Rock não vai conseguir passar desse Magnamite Simplesmente Porque a gente não tem força suficiente Magnetic Bomb Segurou com de vida Focus Band funcionou Fire Fang Não matou Ai, ai Vamos de Hedwig, né, mano? Não vamos deixar o Rock Rock morrer Porque por enquanto com o Full Restore ali A gente tá resolvendo Com Paralyze Hill Pra não ter que voltar no centro Pokémon Vamos, Thunder Shock Ahn... Vamos de... Razor Leaf, cara Tá levando, não é possível Tá no finalzinho ali já Não ia dar muito dano Mas, putz, tá no finalzinho ali É plausível, vai Beleza Demos conta Vai, deu bom Cara Acabei de lembrar que o próximo trial É o trial do menino lá, né Do Kiawe E é um trial muito punk, cara Amulete Coen é da hora Amulete Coen a gente põe em algum bicho E tudo A gente vai ganhar mais Mais dinheiro Inclusive o amulete Coen Pode ser Pode ser pro Pikachu, né Eu acho A gente pode dar pro Pikachu Porque o Pikachu já evoluiu Já ganhou a felicidade Que ele tinha que ganhar ali Tá de boa Ele não precisa andar com esse guiso Mas Vamos que vamos Quem são os primeiros aí? Vambora Tanto faz Vamos enfrentar aí A mãe e filha, eu acho Fazendo um aquecimento E um alongamento É professor e aluno Já estamos falando do Capitão Kiawe Eu já tô traumatizado Com o Capitão Kiawe Eu não sei se eu tenho um time Que dá conta de ganhar dele Agora com a Tipple Talvez, né Com a Tipple Talvez tenha Tem uma chance Tipple ou Tipple, hein Será que fica melhor? Tipple, né Vamos fazer Tipple A gente tem a Tipple ali Caramba Um de vida paralisado Esqueci de dar os itens, né Vamos de Razor Leaf E Rock Você vai ser trocado Vamos de Dillon Pica Pica Da hora esse crítico Boa demais, Redwood Mandou bem demais Salvou aí Cara, que golpe é esse? O que esse golpe faz? Baixou o meu ataque Mas que golpe bizarro é esse? Que loucura O Dillon foi com o Choque do Trovão antes Foi suficiente já Beleza Show de bola A Redwood tá no 25 Quem devia estar no 25 É o nosso garoto lá, né Pra ele evoluir O Rock e Rock Então vamos tentar pôr o Rock e Rock Na frente aí Pra ele conseguir evoluir O mais rápido possível A gente não tá na hora certa Do Rock e Rock evoluir Mas Depois a gente tenta isso Na hora certa Vamos aqui na bag Vamos ter que pegar um Paralyze Hill É isso mesmo? Vamos lá Paralyze Hill Cura esse garoto nosso aí Agora vamos atrás da Super Poção Que a gente tem também Beleza Acho que agora sim A gente tá mais apto Pra continuar esse episódio Usufruindo de todas as artimanhas do jogo Se a gente pode usar Vamos usar, né Não vamos ficar brigando Enquanto é isso, não A gente tem um cara aqui Que quer lutar Vamos lutar Luto com todo mundo Que quer lutar Porque agora a moral É ganhar experiência Então vamos ganhar experiência Bounce Switch Já não é um bom Muito bom oponente não Pro Rock e Rock É sim, é sim Ele morde com fogo, né É morte com fogo É da hora A gente tem golpe de fogo Show E foi A sementinha rosinha aí É o que um dia Vai se tornar A Tzarena, né Teeplay Evoluiu ali Já upou um levelzinho Agora a gente tem Mareepe Eu acho que a Mareepe Tem o mesmo rolê Do Pikachu Se eu morder ela Eu vou ficar paralisado Parece que não Vamos de Rock Troll Vai que é mais forte Foi mais forte Foi suficiente Pra levar Beleza Rock e Rock Upou bem Breeder William Breeder William É o Breeder William É o Breeder Aqui a gente tem Tá rolando uma treta aqui Nihi Você é um treinador? Vem cá me ajudar Vem aqui agora Iô, iô, iô Não vira as costas pra gente E você, cara? Você é aquele No School Trainer Lá de Mele Mele De novo? Ah, você tipo Conhece esses ladrões? Eles tem Estão usando o termo familiar Com você? Ah, eu conheço eles É isso aí Bom, eu sou a Rappo A vida na cidade grande Cara, é uma coisa Que tipo, sabe Porque é Tem ladrões de Pokémon Perto de você E tudo mais Eu vou deixar esse Perto de você, velho E o outro eu vou pegar Então é nóis Vamos partir pras lutas Dividindo e conquistando Ao lado da Rappo Essa trilha sonora Do Team School Team School Grant Temos um Drowze Que vai ser levado Facilmente Pelo nosso Bite No turnão Vai passar por cima E escuridão É uma das coisas Que os Pokémons Psíquicos Não gostam Não levou em um golpe Que absurdo Só falta a gente Ficar confusa agora E se bater até a morte Só que não aconteceu isso Ainda bem Tiramos o Drowze Suave Tamo bem Tamo indo Muddale Cara Tipo Dá uma investida Nessa galera aí Tira essa galera aqui De perto Cara Eles tão bravão ali Tipo É melhor você não esquecer Cara Tipo Noon School Eles vão se vingar Eles tão meio bravos Bom Agora que tá tudo bem Você pode voltar pra casa Parece que alguém Tinha roubado o Drifling De alguém né Bom Tô satisfeito De ver que o Driflum Tá voltando ali Pra casa dele Drifling é evolução Eu preciso te agradecer Pra isso Qual que é o seu nome Treinador Tio Sam Parece um bom nome Obrigado Bom Você conseguiu Segurar sozinho Ali a sua luta Muddale e eu A gente sempre Tá tipo Tentando né Se superar Travar esses né Tipo Atingir os nossos objetivos Aqui na região de Alola E eu espero Que a gente se encontre Outro dia E tudo mais Até a próxima E foi embora Ela e a Tiposinha dela Ah Tem um Battle Royale Também O Muddale Acha que tipo É um negócio legal Então Bom Não sei se a gente Tá perto do Battle Royale Não A gente encontrou Um treinador Será que é pra direita Ali o Battle Royale Não sei se tá na hora Não do Battle Royale Enfrentar esse menininho A Britney Spears Tá aqui no jogo Cara Britney com dois T's Não sabia que era com dois T's Não Ó Esse bicho tem vantagem Em cima da gente Se ele tiver um golpe de terra Mas a gente vai jogar bem Com essa aí A gente vai passar bem Por essa Vai dar certo Flinchamos O Kill Bonnie Flinchamos É bom demais Pegar essas palavras Em inglês E verberizar elas É da hora Ficou interessante Ficou engraçado A gente baixou a defesa Quer dizer que na hora Que ele bater na gente A gente vai simplesmente morrer Mas não A gente flinchou ele de novo Então ninguém vai bater na gente E o Rock Rock Simplesmente passa por cima De todo mundo Rock Rock Mito Show Derrotamos a Britney Spears Mamá me love If a criminal É tipo isso né Eu acho que o Battle Royale É aqui sim É nessa região aqui Royale Avenue Bom Parece que essa é a atração Do nosso episódio de hoje né Tem um Machamp ali Bonitão Com o balão do Machamp No fundo Parece que tá Todo mundo feliz Vamos aqui Nesse centro Pokémon Curar a turma toda Depois a gente vai lá No Battle Royale E tenta entender Um pouco mais Do que que tá acontecendo Cada um tá com uma Pokébola Beleza Cada um tá com uma Pokébola A regrinha tá boa ainda Pra gente Reconhecer os nossos bichinhos aí Cada um com uma Cara Essas plantas não tinham que tá Brilhando Pra pegar aquele negócio Do Oricório Parece que não Parece que não deveria Minha cabeça Opa Achei um adesivinho aqui Atrás do banco É isso que eu tava procurando Aqui Procurando adesivinhos Beleza A gente tem essa pracinha Aqui a gente tem o fim De um rolê O que é aqui? Pokémon Fan Club O que é o Pokémon Fan Club Aqui? Vamos entrar Tem ali uma galera Que A gente viu aqui uma Eu não lembro o nome Desse bicho agora Beleza Seja bem-vindo aqui Aqui as pessoas A gente posta as fotos Dos nossos Pokémon favoritos O meu no caso É o Meow de Alola Ele é tão bonito E inteligente E tudo mais Bom Parece que a gente Não ganhou nada Ou algum Pokémon Nosso não tá Bom Ele tá querendo dar Uma Everstone Everstone Quem tiver com Everstone Não evolui nunca E tem também Um rolê de cruzar Ali na Everstone Que ele tava explicando Na hora de dar o Breeding Ela tem uma Uma utilidade também Peculiar ali Bom Aqui vem de comida Não quero comer comida Não quero dar felicidade Pra nenhum Pokémon Porque agora a gente Virou mauzão Quem tinha que evoluir Por felicidade evoluiu Agora a gente é Treinamento modo Gladeon Inclusive falando nele Olha ele aí Bom Ele tá ainda atrás Um negócio de treinar Ficar forte Lutar Batalhar Parece que é o negócio Que ele queria Do jeito que ele queria Ali Aqui a gente tem Um estacionamento Aqui a gente tem Um Steam School Que não querem lutar Bom Não tem nenhum adesivo Nesses casos Mas teria sido muito bom Ter colocado Ah mas tem um adesivo Aqui Beleza A gente não vai ir pra lá A gente vai no Battle Royale Que é onde a gente tem que ir Na história Esse shopping aqui Vende as coisas Com descontão É muito bom isso Mas Mas a gente não precisa gastar dinheiro Agora porque a gente tem tudo que a gente precisa Ainda de itens Então dá pra sobreviver E bem aqui Vamos ao Battle Royale Então Entramos aqui Tá aí o simbolo Desculpa O que é onde a gente tem que ir Ah Tô feliz que você veio aqui Desculpa gente Ou saúde aí Quem tiver me mandado saúde Obrigado Ahn Bom Eu não quero Eu não quero Sabe Não falei uma palavra Tudo mais É o Battle Royale Mas as pessoas me chamam aqui De Masked Royale Uh Quem que falou É o Professor Cucui Né O Nogueirão Olha lá Velho O The Masked Royale Cara Tô aqui pra ensinar vocês Tipo O formato passado Sabe Por gerações e gerações de Alola O Battle Royale Pokémon Uh Uh Então O que que é o Battle Royale Quatro treinadores Ele já tá fazendo de novo Né Aquela mãozinha dele Quatro treinadores É isso aí Pegam três Pokémons E tipo Vão lutar Por uma luta ali Velho Quando o treinador Não puder mais batalhar O Battle Royale Termina E o treinador Que tiver derrotado Mais Pokémons Na batalha Com mais Pokémons Que sobrou dele É o vencedor Uh Parece bom Parece promissor Bom O Raul ali Já disse que quer lutar O menino ali Também quer lutar O Gladeon Vamos juntar todo mundo E quem é o quarto? Já entendi Que nós vamos lutar Ali Frenético Provavelmente é o senhor Professor Kukui Né É o quarto Nogueirão O Charizard ali Gairados Estádio lotado Todo mundo aí Pra assistir uma grande Batalha Pokémon Tá bom Essa atmosfera aí É legal Tiranitaria Essa atmosfera aí De luta Pokémon De jeito É bacana É uma coisa que Só no anime Naqueles eventos maiores A gente tem Começamos aí Com o Rocky Rocky Ele também tem Um Rocky Rocky Ali E ele tem Um Type Null Cara Vamos todo mundo No Type Null Galera Que vai dar bom Tá fácil Pra Brione A Brione Tá mais fácil É mais tranquila Vou de Rock Troll E vou bater No Type Null Do Glade Olha lá O menino Usou Protect Se protegeu Eu joguei a pedra Ali no bichinho Do Glade Type Null Usou Pursuit No bicho Ele protegeu A Brione Usou Desiring Voice Também No bicho dele Ele protegeu Mas O dano É em área Bate em todo mundo Tá Vamos dar um bite Nesse Type Null Vamos ver se a gente Consegue flinchar A gente tomou Um Aquajet Ou não Não Quem tomou O bichinho Do Kukui Ali Ele deu um Rock Troll Ali Cara Agora tem que bater No Rock Ruff Ali Rock Ruff É o damage Do momento Cara Vamos bater No Rock Ruff Ele protegeu Então a gente Não consegue dar Dã nele Mandamos mal Deu o Aquajet Nele Também não conseguiu Todo mundo Bateu nele Aparentemente Só eu Tomei golpe Nessa rodada Vamos bater Primeiro Mas eu acho Que ninguém Consegue passar O Aquajet O Aquajet Vai bater Primeiro Eu fui o derrotado Caramba Eu fui o derrotado Ele nem quis bater Acabou Alguém foi nocauteado Vamos ver se o round Termina Se dá alguma coisa Acabou A gente perdeu Muito feio Que triste Não era pra ter perdido Assim não Foi só uma demonstração Eu acho que ele vai Por mais tempo Mas aqui Ia ser só o primeiro round E o Raul venceu Ah Vocês estavam Tipo No fogo Cara Queimando Durante a batalha E tudo mais Então velho Tipo Quero que vocês Tragam esse fogo Todo aí Pro meu trial Senhor Kiyaui Põe 4 energia Do deck Num pokémon Passa o turno Isso daí Destrande Cara Vocês estão em fogo Não sei o que Eu me lembrei De um tweet De uma fã Acho que foi Da Demi Lovato A Demi Lovato Tava no estúdio Gravando E ela falou Uou Tipo O estúdio hoje Tá tipo on fire Saca Tipo A gente tá Trabalhando frenético Aqui Tá muito frenético A gente tá gravando frenético Tá muito bom hoje Tá on fire Aqui Aí o fã O fã pegou Aquela galera Que sabe o inglês Do nível do Enem Nem isso Pegou e postou assim Meu Deus Que Deus abençoe ela Que ela sobreviva A esse acidente Do incêndio No estúdio Que ela tava Tô muito preocupada Com a Demi Porque o comentário dela Foi Meu Deus O estúdio hoje Está on fire Eu ri desse tweet Viu gente Como eu ri A legenda do tweet Era tipo assim Estudando Inglês Por Enem Era um negócio Eu achei muito engraçado Ah Ele não tá aqui Pra brincar Beleza O Gladeon Já viu Que esse trem Aqui não leva Ninguém Nada Nada Ele nem achou Que foi um negócio Tão legal Sim Ele foi embora Ali pro rumo dele Tudo mais Parece que Foi meio arrogante Vazou Mas eu acho Que a gente Não tem que vir Por aqui não Tem que deixar Esse Battle Royale De lado Vamos brincar Com isso depois Vamos tentar Ir embora Por aqui Bom A gente tem que Passar o trial Né Do Ki-Aui Parece que é isso mesmo Ali atrás Tem um adesivo É isso O que tem aqui Será que eu consigo Usar o Taurus aqui Sim Tinha um adesivo A gente quebra a pedra Então Pega o adesivo Cara Eu tenho quase certeza Que a gente não consegue Passar do trial Do Ki-Aui Salandite Será que é fêmea Será que é a nossa Salazly É hoje O nosso dia de sorte Será que é hoje Que a gente vai farmar Aqui até achar Uma salaz Cara É difícil Porque não existe Tipo Meio que não existe É muito raro Mas pode ser O nosso rolê De hoje A gente pode Simplesmente Simplesmente esperar Caiu mais um Salandite É fêmea Que caiu Cara É macho Pior que a logo A logo do jogo Ficou bem na frente De mostrar o sexo Do bicho Mas é um macho Eu acho que a gente Devia estar de Rock Troll Caramba Por que o Dragon Rage Arranca 40 de vida Não é que dá algum dano Arranca 40 de vida E ponto E 40 de vida Nessa fase Que a gente tem Quase nada de vida É muito forte Isso Morremos Simplesmente morremos Mas não tinha o que fazer Vamos usar o próximo Pokémon Que vai ser A Senhorita Hedwig Vamos de Pluck Pluckzinho mesmo Passamos A Tipple Foi pro 15 Que é aprender Double Kick Double Kick É da hora Eu não sei nem o que Que ela tem Mas pode ser No lugar do Mud Sport Full damage Cara A Tipple É agressiva Entendeu É uma égua forte É pra ser Do mal Opa Tem uma Pokéball aqui Agora Vamos que vamos Tá meio longe Do centro Pokémon Velho Mas a gente Não tinha que estar lutando Com o Desciduai Com a Hedwig Tinha que estar upando O Rock Rock Vamos dar um revive De novo Dá nada Mandou um miauzinho De Alolo Normal Normal Como que os caras Tem velho Esses Pokémon de canto Aqui Eu acho que eles conseguem Capturar esses bichos Vamos te raise your leaf Acho que é a boa O Braulius Beleza Não matou Caramba Beleza Vamos atacar Primeiro Bom Trial foi bem rápido Né Aqui Tipo Se a gente quisesse Dar uma ruxada Nesse episódio Aqui Pra ir pro trial Do menino Ali Até que dava Beleza A gente entrou ali Vamos lá Aqui a gente já tá Na porta do desafio Eu não sei se eu tento Cara Eu tô com um tanto medo De falhar Passar vergonha Aqui Eu acho que o time Não dá conta Cadê o nosso revive Revive aí No Rock Rock Vamos de poção Agora Vamos acabar Com essas poções Aí por enquanto Beleza Bom Bom A gente caiu Aqui onde não era Pra cair Pelo menos não Agora Vamos pegar A gente pegou Uma Floatstone Tá aí Carta que joga Muito no Pokémon Do CG Vamos subir De novo Aqui Passar pelo Vulcãozinho Já que a gente Fez errado Passagem Ou não Ali é outra Passagem Parece Então é que a gente Encontrou um cara Pra batalhar Aqui O Senhor Jim Noibets Noibets É da hora Porque Vamos jogar Pedrinha na cabeça Dele E vai dar bom E vai dar bom Vamos acreditar Que vai dar bom Vamos lá Rockthrow Se a gente Tivesse no horário Certo Dava pra dar Um Hurricane De evoluir Eu acho que Com o Like and Rock A gente ia conseguir Ter uma luta justa Contra o Contra o Contra O Kiawe Kiave Kiawe Eu não sei Pra mim é Kiawe Não Não dá Disable no Bite Não Ah Beleza Tranquilo No Rocket Roll Suave Tomamos um Psy De grátis Nossa senhora Será que a gente É fraco De especial defesa Será? Rock Rock O que é isso Rock Rock Vamos segurar mais a onda Tem que aprender Rock Tomb Rock Tomb Vamos lá Rock Tomb 60 de dano Ah Nem comparação Bora Vamos pro Rock Tomb Já temos Rock Tomb Daorinha Ali tem um TM Aqui a gente Vai ter que fugir Dessa batalha Até porque a gente Tá quase morrendo A não ser que seja Uma Salandite Fêmea Que vai ser o O Milagre Nunca será Né Fêmea A gente até sabe Disso já Nunca será Vamos curar Aí Super Cadê? Beleza Vamos lá Pegar aquele TM Não dá pra ir lá De Taurus Sem Taurus Então Rock Tomb Inclusive Tipo Inclusive Quase que a gente Nem precisa sofrer Né? Quanto a isso aí A gente já Podia estar dando TM Mesmo Tem que dar uma olhada Ali se tem algum TM Bem da hora Pra gente pôr nos bichos Antes aí Que a gente colocou Nenhum TM Até agora E nenhum bicho nosso Roger Roller Na pista Ele tem uma habilidade Sturdy Ele não morre com um golpe Só Mas eu acho que a gente Não conseguiria matá-lo Com um golpe Vamos de Bite mesmo Vamos quem sabe Arriscar o Flinch Mas não A gente tomou Uma cabeçada Vamos de Rock Tomb Vamos conhecer o golpe Já vai Agora sim Jogamos uma pedrona Ali no bicho Aí sim é da hora Aí foi Foi um golpe Respeitável Vamos de Fire Fang Agora Vamos variando A gente vai precisar De um milhão de golpes Mesmo Rock Blast Cara Bate muito Porque você pode Bater até cinco vezes Cara Eu tomei um Sand Attack Agora eu vou errar Todos os golpes Parece que sim O que é bem lamentável Vamos de Hedwig Vamos lá Razor Leaf Cheap Leap vai para o dezesseis Tá ficando mais tranquilo Derrotamos o Liker Eu não sei se está na hora Da gente farmar Essa Salandite Pegar a Fêmea Tô meio assim Será que a gente vai dar sorte Cara Eu não lembro se é cinco por cento Cara Eu não acho Sabe A Fêmea direito Às vezes tem que ficar horas aqui Cara A gente caiu aqui Caiu 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 de novo Caiu mais Pegamos mais Uma Pokébola O Burning Hill Pode ser que seja importante Nesse episódio Nosso Agora sim A gente cai aqui de frente O Trial De novo Vamos para o Trial Vamos para o Trial Não sei Cara Eu não sei se a gente tem que Cara Vamos achar a Salandite Vamos fazer uma Salazle Vamos fazer uma Salazle Acho que a pegada é essa Vamos achar um lá Vai Vamos voltar aqui Vou ficar lá naquela graminha Até achar uma Salazle E aí eu corto para quando a gente encontrar Fazer esse encontro Milagroso aí Tá Uou Achamos uma Fêmea Cara Calma Agora é ter paz no coração Meu Eu estou aqui há muito tempo Meu Deus do céu Vamos de Tackle Cara Pega leve Esse bicho não pode morrer Tá Um Mas está perigoso hein Porque Tipo Se der crítica Eu mata Eu não estou afim de ver isso acontecer não Nash Ball Dive Ball A gente consegue capturar uma Salazle Com a Dive Ball Cara Não conseguimos né Nash Ball Velho Cara Vamos jogar uma Nash Ball E torcer pelo melhor Vai Bola de ninho aí Uma Duas Três Ficou Boa Nossa De primeira Perfeito Uma bola diferente Temos a Lalasle Temos a Lalasle Show de bola Cara Nossa Estou muito feliz Cara Porque é difícil Capturar esse bicho aí Fiquei quase meia hora Aqui viu Em off Até achá-la Aí que tá Qual que é o nome Da nossa Safadona Safadona né cara Safadona é um bom nome Vai Safadona Porque Pra quem não conhece A história da Lalasle Ela Só é Só a fêmea evolui Tá Porque aí Os machinhos Tudo Fica um monte de machinha Ao redor dela Porque tipo Os machinhos São mais fracos né São jacarezinho Assim pra cima Então Então eles estão sempre Meio que mais fraquinhos Assim Vamos lá começar O nosso trial Acho que a gente tem Um cacifezinho Pra pelo menos Começá-lo hoje E a gente Ao menos tenta É A gente Deixa a última Batalha Pra Amanhã Beleza Maruá Que tal Esse aqui é o trial Do Kial Ele tava bem serião né Mas o trial dele É o mais piada Velho Pronto Presta atenção hein Começou o trial Vamos ver se o seu poder De observação Tá bom A gente tem que achar As diferenças Todo turno Esse é O original Cara A diferença É o Do Maruá Do meio né Maruá Do meio É A gente tá lutando Porque a gente acertou Se não acertasse Eu acho que ia ter que repetir Então a gente tem Um Maruá Selvagem Eu não sei quanto De dano Que o bite Do Rock Rock Ranca Nessa brincadeira Entendeu Quando que a gente pode O quanto Que a gente pode Tipo Mas é super efetivo Beleza Depois que bate nele Então ele tem Cursed Body Vamos que vamos Senhor Rock Rock Super efetivo Também O Rock Tomb Não cara Acho que a gente Tá numa situação Que dá pra passar Assim hein Cara É isso aí Beleza Tamo lutando Agora vai ter A segunda dança Pá 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 Tá Tem um Wiker Aí É bom que dá pra ver O Alonor Moroá Piscando ali Tipo É Cara A diferença É o jeito Que ele tá sorrindo Velho No outro Ele tava De boa E agora Ele tá sorrindo Muito E acho que inclusive É o Wiker Que a gente enfrenta Agora Ele é o Meio Meio Dança Robótica Né Senhor David Vamos Ele com Magmar Tá tranquilo Vai Esse pato De fogo Aí Dá nada Rock Rock Consegue Vamos De Rock Tomb Clear Smog Só Deus Sabe Que é isso Mas dá Dano Da Dani É super efetivo E é nervoso Então tá ótimo Não de Bite Então Ah Dá pra passar Do tutorial Sim O Rock Rock Não pode ir pro 25 Se ele for pro 25 Vai ser meio problemático Double Team Cara A gente quer um Double Team Cara A gente não quer um Double Team Não Não agora Mantenha os golpes antigos Pikachu Não vai prender o Double Team Não O Chip Vai pro 17 Que é prender Stomp Stomp É da hora Já Stomp é normalzão Né Beleza A gente tem aqui Mud Slap Ratatouille Bulldoze Cara Podemos tirar Esse Ratatouille Né É Vamos tirar o Ratatouille A gente não quer aumentar o ataque A espécie do ataque De pokémons do tipo grama Faz o menor sentido pra gente Do jeito que a gente joga aqui Não tem muita diferença Esse é o último A dança final Cara Queria curar um pouco O Rock Rock Antes Vamos lá Tenta memorizar essa dança Vamos tentar memorizar sim Tem um Maruaque gigante Ali piscando É o O Totem Pokémon Né Imagino eu Eu sempre perco muito Nesse trial Tá Se a gente perder A gente salva E no amanhã A gente tenta de novo Eu sempre perco muito Pra esse trial E agora eu tô com A Hedwig Como inicial Eu fico mais pra trás Vamos de bait Primeiramente É isso aí Eu poderia causar Um bom dano nele Poderia Mas Nem existia Aqui Vamos mandar Safadone Ficou Safadone Não ficou Safadona Ah Eu tô dando os nomes Tudo errado Pros bichos Gente Uma salada Vamos tentar Dar um revive Lá A gente tomou Uma tormenta Aqui Seja lá o que for Agora a gente vai Tomar um flame reel Que é um golpe Muito forte Não era efetivo Mas foi suficiente Pra tirar A salada Vamos agora Com a Tiple Ela tá aqui também Pra ajudar um pouco A gente a dar uma curada No Rock Rock Super Potion Vamos lá Tipo Se você sobreviver Um turno É bom Não é ruim não Tomou com tormenta Flame reel Sobreviveu Com um Tá Cara Não sei se É melhor usar um item Eu acho É melhor usar um item Do que tentar Dar algum ataque A gente não vai conseguir Dar um ataque É melhor gastar esse turno Pra Pra dar um ataque Pra dar um item Caiu aí O pé de pano Nossa Tiple Pé de pano Vamos de Rock Rock De novo Vamos tentar Dar um dano Nesse Alolan Marowak Aí né A gente tá sem Z-Move Ainda também né Cara O Z-Move Seria levemente interessante Vamos de Rock Tomb Porque é estabiado É super efetivo Poison Glass Beleza Brick Break De novo Vamos ver se leva A gente um hit Não tem o que fazer Simplesmente Não tem o que fazer Eu acho que a gente Tem que voltar aqui Com um time muito mais forte Tem que voltar aqui Com o Lycan Rock Porque a gente não tá Resistindo um golpe Se quer Do Totem Do Marowak Eu Fico triste com isso Mas Não é Thunder Shock não Thunder Wave Enclaca um Thunder Wave Aí vai Aí na hora que a gente Consegue acertar Ele dá um Dá isso aí Bizarro né Não tem o que fazer Não tem o que fazer É só esperar a gente perder Aqui Eu falei que estriar Era difícil Galera É muito canseiro Estriar Vou ter que dar uma upada E a gente volta No próximo episódio Humildemente E tenta de novo Dragon Rage Vai Quanto de vida Tem esses bichos Mas não vai dar tempo De usar nada Ai, 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 ai O Kiau É muito roubado A Lola Moroaki É um Totem Muito forte Velho É bizarro isso Caramba Vamos lá Lutar Omnius Wind Vai Super efetivo Vamos que vamos Cara, a gente Com Pokémon de grama A gente resiste Ao Omnius Wind Do Alola Moroaki Bom, esse foi todo o dano Que a gente conseguiu causar Com nossos 5 Pokémons E vamos ter que ralar Um pouquinho mais A galera vai ter que ser upada Lamento O jogo é fácil O jogo é fácil De boa Bom, galera Lamento muito Mas é assim que a gente Termina o vídeo de hoje Depois dessa derrota Os nossos 5 Pokémons Vão ter que ser relativamente Upados ali Quando eles estiverem Um pouco mais fortes A gente volta E tenta ali de novo Passar do Kiau E dessa vez Pra vitória Com certeza Beleza? Bom, galera Espero que vocês estejam Passando por um ótimo dia Tenham se divertido Com a gameplay de hoje Muitíssimo obrigado Não esquece de deixar o seu like E fica aqui o meu Brofist dos Brothers Até a próxima Fiquem com Deus Valeu demais Wooo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri